Música Hoje o programa Pesquisa em Pauta recebe Rafael Patiri. Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor. Eu sou Pedro Paulo Funari, professor do Departamento de História, orientador de Rafael Patiri. Justamente o tema que nós vamos desenvolver hoje aqui, Rafael, é o tema da sua pesquisa, que é a pesquisa da arqueologia subaquática. São os vestígios encontrados embaixo d'água, seja no mar, seja em rios, sejam barcos, sejam sítios arqueológicos. Então eu gostaria de perguntar uma primeira pergunta, que tenho certeza que o nosso público estará interessado, é como que um jovem brasileiro como você chegou a um tema desse? Como que se pode chegar a um tema tão, digamos assim, difícil quanto a arqueologia subaquática? Porque envolve que você tenha conhecimento de mergulho, que você tenha conhecimento de uma disciplina que é a arqueologia. Como que você chegou a isso para que as pessoas, inclusive, possam verificar como fazer para chegar a uma pesquisa sobre vestígios debaixo d'água? Bom, professor, isso começa com o seu próprio gosto pela matéria, no caso. Então, já gostava muito de arqueologia e juntou com outro aspecto de um esporte que eu gosto muito, que é o mergulho. E quando eu descobri que eu podia juntar a paisagem subaquática brasileira ou internacional e os vestígios deixados nela com o campo de arqueologia, que é a minha preferência para estudos, eu comecei a criar um afeto muito grande por essa área. A partir daí, cursos de mergulho, tempos de estudos em arqueologia, você forma uma linha de pesquisa, você forma um interesse, uma pergunta e... Quer dizer, então, bom, você mencionou aí, em primeiro lugar, o mergulho, que eu acho que é um aspecto fundamental e essencial, quer dizer, se você vai fazer pesquisa subaquática, precisa, primeiro, mergulhar. Segundo, o estagiário, que você foi durante muitos anos, é ainda do Laboratório de Arqueologia Pública da Universidade. Quer dizer, então, um conhecimento empírico, cotidiano, num laboratório de arqueologia. Bem, então, estabelecidas essas condições que as pessoas possam ter em mente para estudar, então, agora, vamos adentrar um pouco no tema em si e perguntar a você que tipo de vestígios os arqueólogos que trabalham com temas subaquáticos encontram, que tipo de vestígios podem ser estudados. Os tipos de vestígios que você pode encontrar na arqueologia subaquática são os mais variados. O que o pessoal, geralmente, associa são grandes naufrágios, são estruturas afundadas, como, por exemplo, aquela ilha, tortuga, que aparece até em alguns filmes, que parte dela é afundada. Sim, quer dizer, algo que esteve fora d'água e depois afundou. Fora d'água é isso, divergiu. Mas, o que poucas pessoas, na realidade, geralmente associam são as coisas que acontecem cotidianamente. Por exemplo, jogar alguma coisa na água, aquilo se torna um sítio subaquático. Então, em rios que tiveram aldeias, tiveram algum povoado lá perto, tudo que é descartado dentro d'água, jogado para dentro d'água, se torna um sítio subaquático interessante. Então, você pode achar líticos, você pode achar cerâmicas. No meu caso, eu estou dos naufrágios. Mas... É, porque, justamente, as pessoas pensam, quando pensam no tema, já pensam, naturalmente, em barcos afundados, que são os naufrágios. Mas, você está ressaltando que há também outros vestígios. Eu me lembro que um caso famoso, que é muito comum aqui no Brasil, são locais onde você tem oferendas para Iemanjá. Então, você encontra uma série de coisas que as pessoas vão lá de barco, jogam e formam um sítio. Mas, volta aí, o seu objeto específico, que é o mais clássico, que são os naufrágios, os barcos. Então, a pergunta que eu faria é assim. Os naufrágios, eles são causados por diversos fatores, mas o principal são acidentes geográficos na costa, que fazem com que os barcos, de maneira mais ou menos repetitiva, afundem naquele lugar. Então, no decorrer de séculos, você vai encontrar diversos barcos afundados, mais ou menos, no mesmo lugar. Então, o desafio que eu pergunto a você, quer dizer, como é, primeiro, saber quais são os locais. Fazendo um mapeamento desses locais de risco onde você encontra barcos. Então, essa é a primeira pergunta. Como é que isso tem sido feito no mundo, no Brasil? E, segundo, em seguida, é o desafio de mergulhar, dependendo da profundidade. É lógico que se for um acidente geográfico relativamente próximo da superfície, aí, sim, é fácil de mergulhar, mas, às vezes, é um pouco mais profundo. Sobre esses dois aspectos, como que... Sobre os naufrágios, atualmente, você consegue estudar os controles de correntes marítimas, bancos de areia e todos os outros fatores geográficos subaquáticos para você conseguir se prevenir dos acidentes em alto mar ou até mesmo perto da costa. Mas, com a experiência empírica, foi o que acabou levando a mais considerações sobre o assunto onde não navegar. Por exemplo, Ilha Grande, no caso, toda aquela área interna da Bahia é uma área de naufrágios de correntes, até porque... Ilha Grande, para que todos saibam, é no litoral do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, sim, em frente à Angra. Tem bancos de areia, que foi o caso de alguns naufrágios ou até mesmo alguns acidentes no porto causaram isso. Então, a experiência empírica, no caso dos naufrágios, se tornou bem importante. A segunda pergunta foi em relação a... Em relação justamente à profundidade. Se na profundidade, para que se possa mergulhar, é necessário uma série de procedimentos, inclusive um dos principais é a profundidade. Quer dizer, dependendo da profundidade, o ser humano não consegue descer. Então, como que fica isso no caso dos navios? A maioria dos naufrágios em costas são numa profundidade mergulhável. O que acontece é, quando você tira a sua primeira habilitação de mergulho, você só pode descer até um determinado nível. O que te dá acesso já a uma grande gama de naufrágios. A partir do seu segundo nível, que é o mergulho profundo, você já consegue estudar alguns naufrágios que já estão bem mais a fundo no mar, até alguns casos em alto mar. O problema nesse caso é a iluminação, porque a luz do sol até mesmo não penetra lá. Então, você vai ter que levar, além do seu próprio oxigênio, o que já é um problema e limita o seu tempo lá embaixo, só a própria luz, o que vai limitar a sua visão. Então, quanto mais complicado o mergulho, mais profundo, as condições de luminosidade, as condições da água. Isso que eu ia perguntar, justamente, um dos aspectos que todos, o Caribe sempre tem esse grande imaginário do mergulho no Caribe, justamente pela qualidade da água. Além de ser baixo, a profundidade não ser muito grande, você tem uma visibilidade muito grande. Agora, no caso do nosso litoral aqui, nem sempre é assim. Como é que vocês que são mergulhadores fazem, no caso aqui do nosso litoral, que muitas vezes tem bastante vestígio, vestígio não, bastante pó, bastante poeira. A visibilidade é baixa. A visibilidade é baixa. É um mar agitado. Então, são estudos que a gente realiza, das correntes e dos momentos mais propícios para o mergulho. Porque não tem como a gente competir com uma visibilidade de um metro, por exemplo. Seria muito difícil você olhar para um naufrágio um metro por vez. Então, você tem que escolher dias que você, por meio de relatos meteorológicos e estudos do mar, você consiga ter uma boa visibilidade. Se não, realmente isso é praticamente impossível você fazer um estudo. Ali, justamente, você citou a região de Angra, Ilha Grande, Angra, litoral sul-fluminense. E é interessante que há um aspecto histórico que eu gostaria de ouvir a sua opinião, a sua avaliação, que é o fato de que, além dos naufrágios causados por circunstâncias naturais, ventania, em situações específicas, que o barco não conseguiu evitar. Existem também barcos que foram afundados de propósito, porque faziam, por exemplo, tráfico ilegal, seja de escravos, seja de ouro, no período colonial. Então, perguntaria também essa questão de como lidar com os documentos históricos que tratam da região, de uma região concreta, como, por exemplo, seria esse aí no caso de Angra. Angra, Paraty, Ilha Grande. No caso de Ilha Grande, isso é bem curioso, porque Ilha Grande tem um histórico de pirataria e tem uma história, no geral, muito rica. Os naufrágios de lá são bem interessantes. Existem naufrágios desde cargueiros, que são associados popularmente ao contrabando, desde navios que eram da Segunda Guerra Mundial e foram vendidos para o Brasil. Então, tem verdadeiramente navios de guerra dos Estados Unidos que foram transformados em cargueiros e afundaram lá. Então, por isso, você tem uma variedade muito grande de tipos de barcos afundados. Sim. O naufrágio mais famoso e mais visitado lá em Ilha Grande é o naufrágio do Pinguino. Ele é um naufrágio relativamente em uma profundidade baixa. A parte mais baixa dele, acho que está a 18 metros, caso não me engano. Uma boa profundidade. Sim. E ele é associado com o tráfico de cera de carnaúva, ilegalmente. E o engraçado é, não em documentos históricos. Documentos históricos, geralmente, contradizem isso enquanto a população em si conta essa história, conta uma história diferente. Isso eu achei muito divertido, porque, várias vezes, os documentos históricos não admitem que tinha um navio ilegal aportado. É, porque, justamente, esse é o ponto que eu acho que a sua pesquisa vai bem nessa linha, porque a documentação histórica, ela está preocupada com, digamos assim, o oficial. Sim. Então, ela subrepresenta tudo que é tráfico, tudo que é fora do controle das autoridades. Por outro lado, você disse que a população pode mencionar isso, mas a população também tem uma visão já há muitas décadas depois, para não dizer mais de um século. Então, no caso, o vestígio arqueológico fornece informações únicas, porque são aquelas que não passaram por um crivo de alguém que estava escrevendo. E você pode descobrir, então, maiores detalhes, não só sobre o ilegal, mas também sobre o ilegal naquela região, concretamente. Agora, esse tipo de pesquisa que você desenvolve, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, assim, o contexto brasileiro, né? Se há grupos de pesquisa, como é que se desenvolve isso no Brasil, a pesquisa subaquática? Porque ela não é, digamos assim, predominante, ela é muito pequena ainda no Brasil. Aqui na própria Universidade de Campinas, tivemos o SEANS, foi um grupo onde o professor participou, junto com outros pesquisadores, por exemplo, Gilson Rambelli, Paulo Bava, Flávio Calipo, que são grandes nomes atualmente da arqueologia subaquática brasileira, mas atualmente o grande foco de arqueologia subaquática no Brasil é o Nordeste, é em Sergipe, onde está o próprio Gilson, o Paulo, o Leandro Duran e o Flávio Calipo, por outro lado, está em Piauí, se eu não me engano. Quer dizer, você, há um, digamos assim, porque para se fazer esse tipo de pesquisa, é necessário que você tenha um laboratório apropriado. Sim. Quer dizer, não é só uma pesquisa, a pesquisa em terra, ela é muito mais fácil de fazer, num certo sentido, do que a arqueologia subaquática. Então, esse centro que existe de pesquisa subaquática em Aracaju, em Sergipe, que foi oriundo aqui da nossa universidade, justamente, ele mostra a importância do trabalho em equipe, que é fundamental em arqueologia em geral, mas na arqueologia subaquática você não pode, inclusive, descer sozinho para fazer a pesquisa, tem que ser no mínimo duas pessoas. Então, acho que esse demonstra, essa sua observação demonstra a importância do trabalho em equipe e do trabalho coordenado. Bom, eu gostaria de agradecer muito, Rafael, sua presença aqui no programa de hoje, porque eu creio que há muita gente que mergulha no Brasil como mergulho esportivo e que muitos estão interessados também em levar isso para uma pesquisa acadêmica, científica, seja no âmbito do estudo dos animais, portanto, biologia, aspectos do âmbito biológico, mas também do âmbito histórico. e, portanto, a arqueologia entra aí e você mostra com a sua pesquisa como isso é possível aqui no Brasil e é possível ser feito com uma qualificação até internacional, porque esses grupos que você mencionou têm uma grande participação internacional. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, Rafael. Muito obrigado, professor. E, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Pesquisa em Pauta. Pesquisa em Pauta.